Nós estamos caminhando no arco da aglomeração, e nós estamos passando o tempo de caba. Nós estamos passando por um lugar de cima aqui, de um ano passado, de um ano passado. Nós estamos andando para o outro ano, de um grupo na lista da mesma camisa. E tem outra área no lugar, que talvez ainda não é envolvido, mas nós estamos passando por um lugar. Entre outros, o boy, o ex do Efeze, vai no lugar de um grupo, e a dica do lado da cinta, que está em um dia 6, 7, 3, 4, mas tem outra área no lugar. O que vai fazer? Tem uma desigualdade, tem uma desigualdade, tem uma desigualdade, tem uma desigualdade, mas não tem uma desigualdade. Tem uma desigualdade. O que é importante é que nós estamos passando por um grupo, e nós estamos passando por um grupo, que é uma desigualdade, que é uma procedura mais fácil para nós, se não é uma desigualdade. que é uma desigualdade. Nós temos que ser a arma, é uma procedura mais complicada, e nós temos que precisar do ex do comissário, para a prevenção é a uso de drogas, e precisar de drogas, há uma união que tem que tomar lugar entre o chefe, o comissário de polícia, o comissário, o ministro da justiça, que é uma desigualdade. Então é uma procedura muito menos complicada, é uma desigualdade, com o grupo, e a verdade é que o trabalho está bem, mas o principal é que você quer mandar o senão com o que você está fazendo no POR, e a mesma coisa, nós estamos preparando esse guiante, está claro que o processo de trabalho para o nosso ato, tem quatro de princípios de drogas, o nosso estipulado também, e você vai comunicar na prensa com um área bastante grande, incluindo três partes que eu vou mencionar, e não tem o grupo. Eu tenho que saber que esse é um aspecto importante para eu ter essa tranquilidade e para eu ter ordem em certo lugar. Se eu notar que isso fosse, eu tinha uma coisa muito mais pior que essa pessoa para a balde a pala, uma vítima também de outra pessoa vender drogas, e depois vai mais lento, e eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Para mim, eu tenho que realizar uma influência devastadora com o uso de drogas dentro da sociedade aqui. Isso é uma coisa que a gente vai crescer, e vai ser uma vítima que a gente vai crescer, quando a gente vai legalizar o uso de drogas, e eu vou te ver se você não tem um pouco de influência, e você não tem um pouco de influência, e para pouco educar, não tem o coragem para fazer esse tipo de coisa que está acontecendo no momento, quando você não vai usar a substância que você conhece como drogas, e você se quer, quando você perde o consciente, e quando você perde o futuro. Eu tenho que ver se você não tem um erro de drogas dentro da sociedade, e se você não tem um erro de drogas dentro da sociedade aqui, para dar ajuda, e você tem um descanso muito bonito aqui aqui, e não tem um comentário também. Aqui é uma coisa que eu tenho que passar a gente, porque eu não tenho que estar responsável para ir para a sociedade aqui. Eu tenho que ver muito a gente, e eu tenho que ver a direção, e eu tenho que ver. Então, uma luta que eu tenho que ir contra a maldade aqui, mas vai ser também no aspecto preventivo, e é uma geração nova, é parte de educação, formação de muitos aqui, para ter uma coisa que eu tenho. Vai ser também, é parte de educação que nós estamos abençando por cada um de nossas casas.